Como que vocês avaliam o mercado de meios de pagamento no Brasil? O mercado de meios de pagamento no Brasil é um dos maiores do mundo, o terceiro, e ele vem passando por um momento difícil depois do baque econômico que a gente sofreu nos últimos anos, mas agora em 2017 já começou a recuperação e a gente já sente uma retomada no crescimento dos negócios. Como é que fica essa questão do meio de pagamento tradicional, que hoje a gente tem os POS e tem que os lojistas utilizam, e os meios digitais? Vamos falar especificamente da carteira digital. O que precisa acontecer para que a carteira digital, por exemplo, avance de verdade no Brasil? Os meios de pagamento tradicionais, como os cartões de crédito, eles ainda têm muitos anos pela frente na dianteira do mercado como market share de tecnologia. O mercado está maduro, as pessoas estão habituadas a utilizar os cartões, então não é uma mudança simples. No entanto, a gente vê que com as novas aplicações como o Uber, que facilitam o pagamento, a adoção tem um ritmo muito rápido, muito maior do que outras tecnologias que vieram no passado, como o próprio cartão que substituiu o cheque, mas a tecnologia de carteira digital vai passar por um momento de amadurecimento também, tanto do lado do lojista como do lado do usuário. O que atraiu a Otemorfo, que agora é o resultado da fusão das empresas, para vir ao Brasil e para atuar no mercado de meios de pagamento? Bom, a gente já está no mercado de meios de pagamento no Brasil há mais de 20 anos como empresas separadas. em primeiro lugar, escala, nós juntos somos a maior empresa de pagamentos do mundo hoje, e em segundo lugar, a complementaridade das empresas. É uma complementaridade regional, em primeiro lugar, onde uma das empresas tinha maior penetração do que a outra, e depois é uma complementaridade tecnologia. Então, hoje, a gente pode juntar tecnologias de segurança, por exemplo, de chips de uma das empresas que são muito avançadas em IoT, com tecnologias de reconhecimento de biometria da outra empresa, sem citar nomes, mas muito complementar em termos de tecnologia, podendo fazer uma venda cruzada para os nossos clientes que usam tecnologias de uma ou de outra empresa. A gente está vivendo aqui no SEAB 2017 o ano do digital. Todos querem ser 100% digital. O que isso atrai para o mercado de meios de pagamentos? Como é que vocês avaliam esse mercado daqui a dois anos, por exemplo? O que vem de inovação? Como é que a internet das coisas vai interferir nesse mercado? Bom, o que a gente está vendo como o primeiro fator de inovação são as capacidades de autenticação baseadas em biometria. Então, o primeiro movimento grande vai ser reconhecimento facial através de telefone celular, o que vai trazer uma universalização da utilização da biometria. Na sequência, o reconhecimento biométrico da Iris, que tem uma capacidade de reconhecer a pessoa univocamente de uma forma que nenhuma outra biometria tem, mas depende um pouco mais de infraestrutura dos telefones celulares. E a tecnologia de segurança embarcada através do IoT, ela vai possibilitar uma série de pagamentos automatizados que vai facilitar a vida do usuário e da companhia que está fazendo a venda, como nunca se viu antes na história. A gente vai ter um crescimento dos meios de pagamento muito rápido a partir da implementação dessas tecnologias em conjunto. Eu sempre brinco o seguinte, aqui se fala muito que o dinheiro, o dinheiro vai morrer, o dinheiro não vai morrer, o dinheiro vai desaparecer, não vai desaparecer. Vou fazer a analogia do dinheiro com o cartão, com o celular. Vão todos conviver harmonicamente ainda por muito tempo ou um mercado vai predominar sobre o outro? Olha, primeiro, o dinheiro ainda não acabou depois de tanto tempo. Não vejo que o dinheiro vai acabar. Eu acho que o dinheiro vai ser restringido por questões de lavagem de dinheiro. Os governos cada vez querem mais controlar o fluxo financeiro. Os cartões, hoje, eles são a base do sistema de pagamento. Então, mesmo que o cartão físico desaparecesse, o número do cartão é necessário porque ele é a base do sistema de pagamento. E a tecnologia EMV continua sendo a base de segurança para esses sistemas de pagamento. Então, vai haver uma convivência e o conceito de cartão ainda vai estar dentro da nossa cabeça por muitos anos. Porque a gente fala carteira digital, a gente não fala outro termo. Carteira digital é porque a gente tem cartões dentro da carteira. E quando a gente fala de fraudes digitais? Porque a gente sabe que isso está acontecendo, a gente viu aí o WannaCry, que é um ransomware. Como é que vocês pensam essa questão da fraude digital nos meios de pagamento? Bom, a fraude sempre vai acontecer e nós sempre vamos ter que estar trabalhando para contê-la. Se você parar para pensar na tecnologia de pagamento em si do EMV, ela não é uma tecnologia até agora que foi fraudada. O que foi fraudado, por exemplo, foi a comunicação entre terminal e servidor ou foi uma fraude interna. Então, fraude sempre vai existir. Um roubo de um número de cartão, coisas do gênero. As tecnologias que estão chegando agora, por exemplo, com o blockchain, eles vão permitir que a gente proteja muito mais os números dos cartões, a individualidade do usuário e isso associado com biometria e IoT vai elevar o nosso grau de segurança num nível muito mais alto do que a gente está acostumado hoje. Futuro ou blockchain? Olha, é muito difícil dizer o que é o futuro, mas passa pelo blockchain também a tecnologia de segurança para os próximos anos.